No Paraná o aumento da produtividade nas lavouras de soja esconde um perigo, é o descontrole nas aplicações de agrotóxicos. A cada ano aumentam as pulverizações e o risco no campo. Quarta aplicação de agrotóxico para garantir a safra de trigo. Cada ano aparece uma praga diferente, para cada praga um produto diferente. Nos últimos nove anos o uso de defensivos quase dobrou no Paraná. Antes eram duas aplicações em média, agora chegam a quatro e na plantação de soja o abuso é ainda maior. Oito aplicações. A venda de agrotóxicos aumentou 140% em dez anos, crescimento maior que o da produção de grãos, que ficou em 75%. Para esse pesquisador, faltam técnicos no campo para orientar os agricultores. Ele acaba, às vezes, ficando sujeito a recomendações, muitas das vezes inadequadas. Veneno demais contamina o meio ambiente, aumenta os custos, faz mal para a saúde e pode prejudicar também o bolso dos produtores. Entre especialistas, há o temor de que o mercado internacional imponha restrições aos produtos brasileiros por causa dos resíduos de agrotóxicos. A agricultura é um setor forte de sustentação da nossa economia, isso seria o caos. O risco também é grande para a saúde dos agricultores. Aos 32 anos, dona Lídia tem dificuldade para caminhar. Ela sofre de uma doença que, aos poucos, vai destruindo o sistema nervoso, consequência dos venenos usados na lavoura de fumo, onde ela trabalhou desde a infância. O preço meu, todos os anos que eu trabalhei da minha vida, aos 32 anos eu tenho uma notícia tão grave, sabe? Não vale a pena. Você queria estar vivendo, estar feliz, sem um domingo você poder ir passear e dar risada, não estar pensando toda hora num problema tão sério e sofrendo as consequências dele. Porque não é só pensar, é sentir. Boa parte dos efeitos à saúde, da intoxicação que é feita às populações, boa parte de toda essa destruição que é desenvolvida pela expansão das monoculturas, ela não tem nenhuma implicação para o lucro e para a cadeia de preços. Ou seja, a soja parata, o álcool barato, a carne barata, em boa parte se dá em nome do câncer, da intoxicação aguda, que é atendida pelo SUS público, pelo desrespeito à natureza que vai ser pago nas próximas gerações. Nada disso, de alguma maneira, é contabilizado. A gente fez um estudo no estado do Paraná, que no pior cenário, são cerca de 150 milhões de dólares que podem até ser gastos somente com as intoxicações agudas. Ou seja, é mais caro pagar os efeitos à saúde do que usar agrotóxicos. Só que quem paga o agrotóxico é o agricultor. E quem paga a saúde é a população, é o sistema de saúde, é o governo, somos todos nós, e é a vida e o sofrimento das pessoas que estão sofrendo com essas intoxicações e com os problemas de saúde. 53% dos trabalhadores examinados na monocultura do abacaxi estavam com alterações na função hepática. Inclusive, um deles veio a falecer, exatamente o do almoxarifado químico, que trabalhou durante três anos e seis meses, todos os dias, exposto a agrotóxicos, e que, apesar de ser ígido e ter apenas 29 anos, em quatro meses adoeceu e veio a falecer de uma hepatopatia tóxica, de acordo com um laudo firmado por quatro professores da Faculdade de Medicina da UFC. Veio o apareceu, o amarelo nos olhos dele, depois no corpo todo, depois veio, os lábios ficaram ressecados, cortados, as pontas dos dedos, das mãos dos pés. E, enfim, veio começar mesmo a piorar depois a situação dele. Vou provocar a urinar a cor de Coca-Cola. E aí, quando foi, eu fiz o aniversário do meu menino de um ano, os médicos diziam que era hepatite. No começo, não achavam que era hepatite. E depois foi, imediatamente, transferido para Fortaleza. Quando foi com um mês, né, que estava internado, um mês, ele faleceu. Ele trabalhou na empresa com três anos e sete meses. Ele fazia, lá na firma, a mistura dos coquetel. Bom, nesse cenário de crescimento vertiginoso do uso dos agrotóxicos, eu penso que a atual campanha permanente contra o uso dos agrotóxicos e pela vida, ela cumpre um papel fundamental. Não somente na questão da mobilização, e eu digo mesmo no aspecto da comunicação e saúde. Porque ela revela para a sociedade os graves impactos sociais e ambientais decorrente do uso abusivo desses produtos químicos no país. As crianças, a família, as mulheres, também atuam no campo. E a gente sabe que, às vezes, a exposição se dá ainda dentro do útero, né. Então, os efeitos daquela criança, daqueles agentes agindo tão precocemente, a gente só vai ver a manifestação de um tumor, né, de um futuro câncer anos depois. A cenoura, rica em vitamina A, contribui para o bom estado da visão, da pele e das mucosas. A cenoura contém sais minerais, como fósforo, cloro, potássio, cálcio e sódio. Vitaminas do complexo B, que ajudam a regular o sistema nervoso e a função do aparelho digestivo. Entre os agrotóxicos encontrados em amostras de cenoura colhidas estão acefato, metamidofos, clorpirifos, dimetoato, profenofos. Os tomates são a fonte mais rica em licopeno, antioxidante que combate os radicais livres, retarda o envelhecimento e protege contra o câncer de próstata. Amostras encontraram nos tomates analisados a presença do aldicarbe, o mais tóxico inseticida conhecido para mamíferos. O aldicarbe também é usado ilegalmente nas cidades como raticida, expondo os humanos à sua ação como veneno. Pimentão. Antiinflamatório, digestivo, estimulante para a circulação, rico em vitamina C. Foram identificados 22 ingredientes ativos, dos quais 18 não estão autorizados para a cultura. Os princípios ativos não autorizados, profenofos, cipermitrina, lâmida-cialotrina, endosulfan e dicofon. Possui classe toxicológica 2, altamente tóxico. No ano de 2008, a Anfisa colocou 14 ingredientes ativos em reavaliação. Muitos desses produtos, em função deles estarem proibidos em outros países. E desde então, a gente vem sofrendo uma série de ações judiciais, uma série de pressões, pressões que vão desde requerimentos de parlamentares, requerimentos extensivos, que demandam dias e até semanas para serem respondidos, até as questões da judicialização mesmo. Existe um antagonismo, que muitas vezes é até irreversível, entre a opção econômica comercial e a opção da saúde. Nós temos que ter essa dupla responsabilidade. A nossa responsabilidade maior é de garantir a saúde da população. A nossa experiência, na verdade, é de constatar diversos mecanismos de atuação do lobby do agronegócio sobre as estruturas do Estado, no sentido de impedir que os órgãos façam sua, cumpram sua missão. Recentemente, nós trabalhamos apoiando a Anvisa na revisão de 11 agrotóxicos e pudemos constatar a pressão de diversos órgãos governamentais representando conflitos de interesses do agronegócio. E a gente viu isso claramente ser feito pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, pela Casa Civil. E aqui em Pernambuco, a gente vê também isso presente nos momentos em que a gente tem discussão no Fórum de Combate aos Agrotóxicos, que é um fórum bastante interessante, que foi criado pelo Ministério Público do Trabalho para discutir e ter ação pública frente a essas nocividades desses venenos. Quer dizer, o que a gente apurou junto à Anvisa é que algumas lideranças políticas estão pressionando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária questionando a resolução que veta a comercialização e o uso desse produto. Isso nos causa asco. Pressionando de que forma? Telefonando diretamente? Telefonando. Puxa vida. E questionando a Agência por que está havendo esse embargo, por que vocês estão vetando a circulação desse produto. O que eu posso entender dessa situação é que, mais uma vez, não é uma questão político-partidária, mas poderia ser aqui uma retribuição à forma como certas fábricas, certas empresas ligadas ao setor químico, que produzem agrotóxicos, financiam campanha. Um dos achados que nos deixou mais perplexos nesses quatro anos de estudos foi a descoberta de que os agrotóxicos têm estímulo fiscal para serem utilizados e consumidos no Brasil como um todo. Há um convênio que data de 1997 que oferece uma isenção fiscal de 60% do ICMS, do COFIM, do IPI e do PIS-PASEP para todos os agrotóxicos vendidos nesse país. E, no Ceará, e parece que em alguns outros estados do Brasil, os governos estaduais ainda acharam isso pouco e estenderam essa isenção a 100%. Cristina Kirchner ordena a investigação de agrotóxicos da Monsanto e do POM. A presidenta da Argentina, Cristina Fernandes de Kirchner, fez um pronunciamento na sala de convenções de Olivos, a sede do governo, em que o tema principal eram as medidas para o setor rural, afetado pela crise econômica mundial e a seca. Mas ela incluiu no seu discurso uma surpresa para um público muito favorável à soja transgênica. Anunciou que ordenou a sua ministra da Saúde, Graciela Ocânia, que realize uma investigação oficial sobre o impacto para a saúde dos agrotóxicos utilizados nas lavouras. Referia-se especificamente ao glifossato produzido pela empresa Monsanto e o endosufan comercializado pela multinacional Dupont. São fatos muito importantes relacionados com a saúde de todos os argentinos e, sendo assim, ninguém pode discutir questões de competências e jurisdições, assegurou. Página 12, Ecoagência. Aplausos Aplausos Obrigado.